Esse livro foi um enorme desperdício de papel, e o que eu fiz foi um enorme desperdício de tempo de ter lido esse livro até o final. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim aqui macetar livros, isso mesmo, eu vim aqui falar das piores leituras de 2022. Quando eu fui fazer a listinha pra esse vídeo, eu percebi que, na realidade, eu li poucos livros ruins ano passado, amém? Porém, contudo, entretanto, todavia, eu li vários livros que foram decepcionantes. Que assim, eles não foram inteiramente ruins, eles só foram bem medianos, só que eu estava com expectativas altas, eu tava achando que ia gostar e acabou que eles foram tão qualquer coisa pra mim, que aí eu vim falar deles aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou falar em ordem, né, do menos pior até o pior. Então a gente começa naqueles que não são tão ruins, sabe, que até dá pra gostar de algumas coisas, que só me decepcionaram mesmo, mas aí vai chegando nos que são podres, que não tem salvação, não tem como defender realmente, é muito ruim. Mas antes de eu começar a falar os livros pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações, e acompanhar nas outras redes sociais, TikTok, Scooby, Instagram, pra gente ficar mais próximo. Se, apesar do que eu falar aqui, você acabar se interessando por algum dos livros que eu comentar aqui hoje, ou se você quiser comprar absolutamente qualquer coisa na Amazon, um livro, um lápis, um liquidificador, compra por favorzinho usando o meu link, que ele tá sempre aqui na descrição, e comprando desse jeito você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E se você quiser e puder contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube, considere fazer parte do clube de membros no canal, apoiando no Catarse, que o link também vai estar aqui na descrição, você já tem direito a diversas recompensas, como leitura coletiva, grupo no Telegram, sorteios, então não deixa de dar uma olhadinha depois. Começando agora a falar mal dos livros, é um passatempo tão divertido, sabe? Falar mal de livros eu acho edificante. Se eu acabar falando mal de algum livro que você gosta, eu espero muito que você não leve pro seu coraçãozinho, afinal, cada pessoa tem gosto diferente, né? Gosto é que nem braço, tem gente que não tem, e tá tudo bem. Mas enfim, são percepções, cada um vai gostar de uma coisa, pode ter um livro que eu acho muito bom e você acha horrível também, e é sobre. Não é só porque eu não gosto do livro que você não tem que gostar de mim, sabe? Eu sou carente, por favor, não me xinguem nos comentários. E aliás, muito provavelmente, vários dos livros que eu comentar aqui, vocês já vão estar cansado de me ouvir falar mal, porque sempre que eu tenho oportunidade, eu venho aqui esculhambar eles. Mas tá, começando com Pessoas Normais, da Sally Rooney. É um livro de ficção literária em que a gente acompanha, basicamente, a história de um casal ao longo do tempo, não sei nem se eu posso chamar esses dois de casal, porque pelo amor de Deus, mas a história de um cara, uma garota, começa quando eles estão no ensino médio, ele é o popular da escola, tals, e ela é totalmente excluída, e começam a ficar escondido. Só que, como eu falei, é uma história que vai passando o tempo, então depois eles vão se formar, depois eles vão pra faculdade, e a relação deles com as pessoas vai mudar totalmente. Por eles terem vivências muito diferentes, eles se encaixam em meios muito diferentes. Quando eles vão pra faculdade, acaba que ela passa a ser a garota popular, e ele o garoto excluído. Só que a relação que eles têm sempre permanece, apesar de idas e vindas aí. Eles são pessoas que só se sentem eles mesmos quando estão um com o outro, porém, eles têm muito problema de falta de comunicação. Apesar de eles se identificarem muito, eles não sabem se expressar direito um com o outro, e é isso que faz eles ficarem nessas idas e vindas. O livro é justamente isso, vai contar a história deles durante vários anos assim, os anos vão pulando do nada. Os capítulos começam tipo, ah, dois meses depois, seis meses depois, dois anos depois. É pulando assim, e a escrita dele é bem contínua, não tem nem indicação de fala, tals. Essa narrativa do livro contribui pra experiência de leitura, né, pro que a gente sente lendo o livro, só que, acaba que o livro é um pouco arrastado também. O livro é muito chato. É isso, o livro é extremamente chato, parado, não acontece nada, porque esses dois são dois insuportáveis, que só fazem bosta o tempo inteiro. É porque eles querem? Não. Mas, eles fazem, sabe, eles são burros. O livro meio que não tem enredo, sabe, só foca nos personagens, parece que não vai pra lugar nenhum, ele é meio cíclico. Só que aí que tá, esse é justamente o propósito do livro. É mostrar uma relação de pessoas totalmente quebradas, que só queriam ser normais. Só que não existem pessoas normais, né. E é por isso que é um livro que não é ruim. Ele só me desapontou muito, porque ele é muito hypado, o pessoal fala que é extraordinário, que não sei o que, só que eu achei nada demais, não tem nada de extraordinário. Ele é bem escrito, os personagens são bem construídos. Só que, é só isso, sabe? O livro continua sendo chato, hiper difícil de ler, porque é arrastado e não prende. A protagonista não vai fazer terapia, isso é uma coisa que faltou muito nesse livro, fazer uma terapia. E esse livro ainda foi Leitura Coletiva, do clube de membros do canal. Nossa, gente, foi um desastre. A maioria das pessoas ficou empacada, sim, até abandonou. Muita gente terminou na Força do Ódio e achou chato, mas tiveram, né, algumas pessoas que gostaram muito, sim. Aí outro que também, assim, não é ruim, mas pelo que o pessoal falava, eu esperava amar. Enfim, Piranese. Nossa, tá no top histórias mais maluquinhas que eu já li, é bem bizarrinho. Dá uma misturada meio que de fantasia, né, a gente acompanha um personagem, um protagonista, que se chama Piranese. E ele mora, no mundo dele, é tipo uma mansão branca, cheia de estátuas de mármore, estátuas pequenas, estátuas grandes, e é uma casa com três andares. Aí tem todo um esquema, assim, que ele aprendeu a sobreviver nessa casa, tipo, tem uma parte da casa que tem marés. E o trabalho dele lá é justamente catalogar todos os salões que tem, todas as estátuas, ele vai anotando tudo no diário, dia a dia dele, e é isso. Até aqui, começam a acontecer umas coisas estranhas. Esse protagonista começa a achar algumas coisas indicando que tem outra pessoa morando nessa casa, aí fica um clima de tensão. Nossa, passei mal, de tão tensa que eu fiquei lendo esse livro, porque a gente fica desesperado pra saber o que vai acontecer, e tem uma reviravolta, que é doideira. Mas é muito criativo, assim. Eu realmente não esperava aquilo, e isso eu achei bem interessante. Porém, ultrapassa um pouquinho do limite do esquisito. Eu não sei se eu entendi perfeitamente ainda, sabe? É uma coisa muito surrealista. É um livro que vai ser filosófico, profundo, mágico, e vai falar, assim, de conexão com a natureza, conexão com nós mesmos. Eu acho que ele dá pra ter várias interpretações ali. É um livro que não dá 100% de certeza do que rolou. Só que, cara, pra mim, venderam esse livro como se fosse a oitava maravilha do mundo, sabe? Eu acho que esse é um problema meu também, que eu que fui com expectativas muito altas. Eu tava jurando que ia ser um livro extraordinário, espetacular, que eu ia amar, que não sei o quê. Ah, foi legal, só. Foi diferente, foi inesitado. Ai, gente, sei lá, eu me considero uma pessoa muito esquisita. Só que esse livro foi esquisito demais até pra mim. Vocês entendem o nível? É muito esquisitício. Ai, outro também que foi uma decepção. É complicado, é um livro que eu vi muita gente amando. Eu tenho certo receio de vir falar mal, mas fazer o quê? As Espadas. É um livro jovem de thriller ali. Tem dois protagonistas, né? Uma menina e uma menina, chama aqui o Devon. E aí o livro vai intercalando o ponto de vista. Tem hora que a gente acompanha ela, tem hora que a gente acompanha ele. Eles estão, acho que se eu não me engano, no último ano do ensino médio, assim, eles estudam numa escola que é podre de chique, uma escola caríssima, a melhor escola que tem, assim. Ela, porque ela é extremamente rica, né? Ela é magnata. E ele, porque ele tem uma bolsa. E eles são os únicos dois alunos negros dessa escola. A chamaca, ela é abelha rainha, é aquela pessoa que você não suporta, mas que você quer andar com ela, sabe? Já o Devon, ele é mais na dele, ele é mais tímido, ele tem uns problemas em casa, assim, com a família. Eles têm muitas ambições, eles são muito estudiosos, assim, e pretendem ir pra ótimas faculdades. E aí começou esse último ano deles, parecia dar tudo certo, até que eles começam a ser perseguidos. Começam a enviar mensagens de texto, assim, pra escola inteira, espalhando vários boatos, vários segredos, várias coisas muito pesadas sobre eles dois. Então eles começam a investigar e tentar descobrir quem que tá mandando essas mensagens, por que que tá atacando só eles dois, né? O que que tá rolando. E conforme a gente vai descobrindo cada vez mais coisas, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, sabe? É uma coisa muito pesada, muito tensa. Essa descoberta do final é uma coisa extremamente absurda, que é um pouquinho previsível por conta do rumo que a história vai tomando, tals. Só que ao mesmo tempo não deixa de ser chocante. Porém, o livro, ele não é muito crível, sabe? Principalmente a resolução do final não é muito crível. Além de ter ficado algumas pontas soltas na história, coisas que foram colocadas ali, só que não encaixava, sabe? Não fazia muito sentido. Tá, é um mistério legal, que deixa a gente curioso, é uma história fluida e aborda várias questões importantes. Só que não é tudo isso não. Esse outro que eu vou falar agora, ele não chegou a ser uma decepção, porque eu já comecei ele achando que eu ia achar bem mais ou menino, sabe? Bem qualquer coisa. E foi o que eu achei. Os dois morrem no final, do Adam Silveira. É um livro que tem uma premissa interessante, né? É um livro jovem que mistura um pouquinho de ficção científica, porque aqui a gente tem a Central da Morte, que avisa as pessoas no dia que elas vão morrer. Tipo, deu meia-noite, aí vai ligar. Oi, flor, tudo bom? Boa noite. Gente, hoje, em algum momento desse dia, você vai ir jogar no Vasco. Você vai ir de comes e bebes, você vai fazer o Wakanda Forever deitado. E aí tem todo um marketing, tem toda uma ambientação, né, relacionada a isso. Tipo, tem programas especiais, descontos especiais para as pessoas que vão morrer. E a gente vai acompanhar nessa história dois personagens, que é o Mateu e o Rufus. Vai intercalando ponto de vista, tem hora que a gente acompanha um, tem hora que a gente acompanha outro. E a gente também vai acompanhando vários outros personagens, de vez em quando. Que é uma coisa bacana, até a história desses personagens, apesar deles não serem os principais, elas acabam se ligando de alguma maneira com a história dos protagonistas. Só que, cara, é um livro que ele é muito fraquinho. A intenção é passar essa mensagem de que a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar, não tem que ligar para o que os outros vão pensar, a gente tem que se arriscar. Que a gente tem que viver o cada dia como se fosse o último. Mas ele falou isso de um jeito tão óbvio, tão batido, sabe? Todo mundo já sabe disso. Ele não conversou isso de um jeito profundo, conversou isso de um jeito muito raso. Além de que a escrita também, ela é muito parecida, então não dá para identificar quando é cada personagem que está narrando. Apesar deles serem, sim, diferentes entre si, e é legal também acompanhar o amadurecimento deles na história. Tem algumas questões relevantes que são levantadas, tipo, relação de pai e filho, de sexualidade, enfim. Só que, como eu falei, é um livro que ele é básico. Não é ruim, mas ele é básico. E eu achei esquisito. Tem uma coisa muito esquisita que acontece no começo. Ai, tipo, de violência gratuita. Não gosto, não curto, inclusive repudio. Foi por isso que esse livro não foi muito para mim, não. Outro também que eu já comecei esperando um 3 estrelas, e foi que eu recebi Um de Nós Está Mentindo. É outro livro que é de mistério aí, jovem. É meio que o filme Clube dos 5, se tivesse assassinato. Porque a gente vai acompanhar, acho que são 5 adolescentes. Cada um é um estereótipo diferente entre si. Tem, tipo, ai, tem a Patricinha, tem a estudiosa, tem o que é jogador, tem o que é má influência, enfim, é assim. E armaram para esses 5 jovens, eles vão parar na detenção ali no mesmo momento. Até que um desses 5 morre do nada, e aí os outros 4 passam a ser suspeitos. Eles começam a investigar por conta própria ali, para tentar desvendar o mistério e tirar o deles da reta, né? Porque eles não querem mais ser suspeitos. E a gente vai acompanhando todo esse mistério, ao mesmo tempo que a gente também acompanha a vida jovem deles. Porque cada um tinha um segredo muito secreto ali. O garoto que morreu, ele tinha um site de fofocas, e ele revelava o segredo de vários alunos. E esse menino estava prestes a revelar o segredo desses outros 4 que ficaram de suspeitos. E aí a gente vai entendendo quais que são esses segredos, e tem algumas coisas que são bem chocantes. Só que a resolução do mistério eu achei bem, bem óbvia. Desde o começo já dá para saber o que é, né? Apesar de ser óbvio, não fez com que ficasse desinteressante. E apesar do principal ser óbvio, tiveram outras revelações ali que eu achei absurdo, eu fiquei extremamente chocada. Não era tão crível também, foi bem doideira. Além de que a outra, que a escrita é muito basiquinha assim. E, gente, depois desse livro eu percebi que eu não aguento mais livro jovem. Não é mais para mim, não consigo. E a narrativa desse livro, ela vai alternando entre os 4 personagens, né? Que são suspeitos. O que eu não achei uma boa escolha, porque a primeira narrativa era muito parecida. Então a gente não conseguia identificar quem era quem. E segundo, que quando a gente lia o ponto de vista de cada um, a gente perdia suspeita neles. O legal, eu acho que ia ficar mais interessante a gente conseguir se desconfiar deles também. Enfim, gente, por isso é outro que não é um livro que é muito ruim, não sei o quê. Só que também não é um livro que é muito bom. Ah, e outro que pra mim também foi muito decepcionante. E esse livro tem uma legião de fãs. Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owen. Você vai ter a adaptação esse ano, né? Eu li justamente por causa da adaptação, se eu não me engano. Esse eu acho que dá muito pra se contentar só com o filme. Porque eles são bem parecidos, apesar do livro ter mais coisa. Mas, ai, se contenta só com o filme mesmo? Pra que se torturar além desse livro chato aí? É um livro que ele podia ser bom. Tem vários aspectos nessa história que eu gosto. Porque ele é um livro, assim, de ficção histórica, né? Isso passa mais ou menos nos anos 60. Ele vai misturar thriller com drama. É um romance de formação. Vai intercalando, né, a narrativa. Tem hora que a gente acompanha a protagonista. Que ela é uma garota que cresceu no brejo e ela foi abandonada pela família. Ela sofreu muito crescendo, né? Teve uma vida extremamente difícil em que ela teve que aprender a fazer tudo sozinha. E que ela não consegue confiar muito nas pessoas justamente porque ela não quer se apegar e ser abandonada de novo. E aí a gente acompanha desde que ela era criança e o que aconteceu na vida dela. Até ela chegar, tipo, na vida jovem e adulta. E isso vai intercalando também com um crime que aconteceu no presente, quando ela já é adulta, assim. Ela foi acusada de assassinar um cara, um corpo morto apareceu no brejo. E aí como ela sofre muita discriminação do pessoal da cidade e tal, eles acusam ela. Porque ela é a indesejada ali da sociedade. Então é um livro que vai sim trazer temas bem relevantes. Ele vai falar dessa discriminação, de empatia, de classes sociais e até um pouco de racismo. E trazer essa reflexão sobre solitude, estar completo sozinho. Tem também ciência na história, porque essa protagonista, como ela cresceu no brejo. Ela aprendeu muito sobre as plantas e os animais ali do meio. Então ela acabou escrevendo livros sobre isso. Tem essa questão, né, da relação com a natureza. Só que a ciência que teve nesse livro foi escrita de um jeito chato. Tava tentando ser profundo e tal, só que acabou sendo chato, sendo arrastado. Eu amo quando tem ciência de um jeito natural nas histórias. Só que nesse livro, cara, tornou a ciência chata. Além disso, o próprio livro foi muito chato, muito arrastado. Eu não conseguia me sentir presa, eu demorei muito pra ler. Mesmo tendo um mistério, uma coisa que a gente fica curioso e tal. Se ela foi assassina, se ela não foi assassina. É um livro chato. A parte de drama também da história, teve partes que não foi muito natural, sabe? Parecia que era só um artifício da autora pra fazer a gente chorar. O final teve uma reviravolta que eu achei interessante, só que ela é muito problemática. Politicamente incorreta, esquisita. Eu me sinto até um pouco com o pé atrás por ter gostado da reviravolta. E principalmente porque essa autora, ela tá envolvida em um zigalhão de problemáticas. E além disso, depois da reviravolta, teve um epílogo que eu não gostei muito. Porque assim, toda a construção que teve sobre solitude, sobre você tá completo consigo mesmo, acabou ali. Sabe? Meio que quebrou essa ideia. E é por isso que eu é que devia ter ficado bem longe desse livro. Cara, no passado eu li uma HQ, que ela não é ruim, mas ela é tão esquisita, tão esquisita, que merece um lugar aqui nesse vídeo. É Satânia. É uma história muito bizarra e psicodélica, em que a gente acompanha um grupo de exploradores que vão explorar uma gruta. Eles vão entrar nessa caverna pra procurar um outro explorador que se perdeu. E esse primeiro explorador, ele entrou nessa caverna porque ele queria comprovar a existência de criaturas subterrâneas. Criaturas satânicas. Então, a intenção dele era ir lá no fundão, lá perto do núcleo da terra, pra ele provar a existência dessas criaturas. Aí ele não volta, e por isso que esses exploradores vão atrás dele. E cada vez que eles vão entrando mais fundo, as coisas vão ficando mais esquisitas. Um por um, vai começando a perder a cabeça, ficar lelé, fazer coisas absurdas. É muita, muita loucura numa história só. É uma história original, disso de pensar em criaturas satânicas e tal. É bem uma loucura, uma loucura que não vai fazer muito sentido. Aliás, não vai fazer nenhum sentido. E assim, apesar de eu ter curtido a ideia, ela foi pra um caminho que eu achei loucura até demais. Também é outro que eu acho que passou do ponto da bizarrice. Enfim, ela não é ruim, só que eu acho que eu podia ter ficado sem ler. Outro livro que foi a minha maior decepção do ano passado. Inclusive, recebeu o prêmio de decepção do ano, no meu vídeo que eu fiz de premiações literárias. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards. O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Que é um livro de mistério, de thriller, que dá uma misturada com comédia. A gente tem protagonistas, que são o terror do INSS. São quatro velhinhos, que eles moram em uma casa super chique, assim, de... Velho, como que... Asilo, lembrei o nome. E eles têm um hobby, que é desvendar crimes que não tem solução. Eles pegam aqueles casos arquivados da polícia, se juntam toda quinta-feira. E tentam desvendar até que acontece um crime bem onde eles moram. Foi o ápice da aposentadoria desses velhos. E aí eles passam a investigar esse crime ali, ao vivo. E conforme eles vão investigando um assassinato, acontece outro. Aí eles vão investigando e vai vindo outro, mais outro, mais outro, mais outro. Eles vão descobrindo cada vez mais crimes, cada vez mais coisas podres. São muitos, muitos mistérios nessa história. Por isso que a gente fica bem confuso, às vezes a gente acha que tem pista, que já entendeu alguma coisa. Só que aquilo tava relacionado com um crime. E aí tinha outro crime, que não sei o que. A gente vai desconfiando de tudo e todos. Não é nem porque todo mundo é suspeito, é assim, porque todo mundo realmente é criminoso. Acho que todo mundo ali devia passar pelo menos uma semana fazendo, no mínimo, um trabalho comunitário. Ir pra cadeia por uns meses, alguma coisa assim. Nem os próprios protagonistas, os próprios velhos. Parece que se livram ali, até eles parecem criminosos. Até deles dá pra desconfiar. E aí, como tem muitos mistérios, tem alguns que são interessantes, tá? Os que são bem construídos. Só que tem outros que são muito bobos. Além disso, eu não consegui me prender muito nessa história. Eu tava achando ela bem arrastada. Eu não tava conseguindo fluir. A intenção do livro é ser um livro engraçado. Só que eu não achei engraçado. E achei um livro muito, muito, muito bobinho. Bom, a partir de agora, a gente começa livros que eu realmente achei ruim. Até agora, apesar de eu já ter falado mal de vários livros, esses aí foram só as decepções, sabe? Agora começam os que, pra mim, não tem nem como defender. É ruim. O menos pior dos piores foi a Terra Longa. Ai, esse é triste. Porque eu queria tanto que esse livro fosse bom. Ele tinha potencial, ele tinha uma ideia. É um livro de ficção científica que é um pouquinho difícil de explicar aqui, uma sinopse. Só que na hora que a gente lê, a gente entende. É tipo assim, é como se existisse, tipo, tem a nossa terra aqui. Aí tem várias terras pra esquerda, várias terras pra direita. Aqui é esquerda, aqui é direita. Mas eu não sei pra vocês. Pra vocês, tem invertido? Não sei. E são terras limpas, assim, onde não há a existência do ser humano. Tipo, cada terra tem meio que sua própria evolução. Tem terra que tem outros tipos de animais. Tem terra que não tem lua, porque não teve a colisão. Tem terra que não tem oxigênio. São várias possibilidades de terra. E aí, as pessoas descobriram como saltar entre essas terras. Tipo, tu tem um aparelho que tu aperta um botão e tu vai pulando de terra em terra. E a gente vê as consequências sociais disso, sabe? Se vai ter gente que vai explorar recursos naturais. Vai ter gente que vai tentar viver como nômade. Quem vai explorar as terras e descobrir mais coisas. Enfim, foi toda uma loucura. E tem toda a ação do governo, a ação dos policiais, das pessoas pra resolver tudo isso. É um livro também que a gente vê vários pontos de vista. Só que, principalmente, o ponto de vista de um cara. Que ele é um saltador natural. Ele não precisa do aparelho pra saltar. E ele vai partir em uma missão de exploração. Pra tentar chegar até a beira. Até o final, até a última terra. Pra ver se vai pra esquerda pra sempre. Vai pra direita pra sempre. Ou se tem um limite. Ou se dá uma volta. Pra ver o que acontece, sabe? E, cara, essa ideia podia ser tão bem aproveitada. Só que resultou nesse livro que é ruim. Por mais que tenha uma ideia legal. Não tem como você ler isso e falar que é um livro bom. Ele não tem uma construção boa. Ele é muito mal escrito. Mal construído, mal desenvolvido. Tem um enredo que é nada com nada. Ele é monótono. Podia estar acontecendo várias coisas. Só que ele é parado, ele é arrastado. O personagem é um chato. Além de ter muitas frases estranhas e desnecessárias, assim. Esse, além de ser ruim, ainda é decepcionante. Porque eu queria muito ter gostado. Nossa, esse outro também é muito estranho. Ai. Daqui não se chega lá. Do Jason. É uma história em quadrinho. É bem curtinha, bem rápida. E básica, assim. É tipo como se o Frankenstein tivesse uma mulher. Sabe? Tem o cientista maluco. Tem o auxiliar do cientista maluco. E eles vão lá e eles revivem o morto pra ser o Frankenstein. E o Frankenstein tá meio abandonado, meio sozinho. É um próprio reconto de Frankenstein, né? Porque na história original, o Frankenstein quer uma mulher. E aí, nesse quadrinho, o cientista vai lá e revive uma morta pro Frankenstein. Só que, cara. O que que acontece com o Jason? O Jason, ele... Não sei o que que ele fumou. Que droga que ele tava usando quando ele escreveu isso, gente. Porque foi um nível, assim. É uma história que ela vai de zero a 190 muito rápido. É talaricagem rolando solta. Tem apologia à necrofilia. Tem coisa de assassinato. Tem estupro. Não teve um propósito, assim. Normalmente, o Jason, ele coloca, assim, alguma crítica por trás, uma mensagem. Só que, nesse, eu não consegui identificar. Tipo, eu não consegui ver uma justificativa pra ter tanta coisa horrível nessa história. A mensagem por trás era o quê? Você ter alguém com quem você se identifica. Alguém com quem você possa estabelecer uma relação, deixar sua vida melhor. Que que é absurdo esse? Como que ele conseguiu ir de estupro, necrofilia, pra uma coisa assim? Cara, eu gosto dos quadrinhos do Jason, que mistura terror, mistura ficção científica. E ele passa muitos sentimentos, muita coisa mais pelo, tipo, desenho do que por falas, né? E com personagens que são animais. Só que esse aqui, não, não, não. Outro também que... Ah, é complicado. Vou falar mal de livro nacional aqui. Mas Suicidas, do Rafael Montes. Esse livro, ele pegou todas as coisas podres que existem no universo e colocou aqui, sabe? Tipo, é todo tipo de preconceito, de discriminação contra a mulher, contra a LGBT, contra a gordo, contra a mágoa. Nossa, até me atropelei. Vou voltar a falar a primeira sinopse, aí depois eu vou pro que eu não gostei no livro. É um livro de suspense, em que a gente vai acompanhar, assim, um caso de suicídio coletivo. Nove jovens, ricos ali, se juntaram e se mataram de um jeito mais pesado e perturbador possível. E a gente acompanha essa história de três pontos de vista. O diário de um desses caras que estava ali nesse suicídio coletivo. Uma transcrição de conversa entre as mães desses nove jovens. E uma investigadora, uma detetive ali, que tá tentando se vendar o caso. E um livro que um desses nove jovens aí escreveu, contando, tim-tim por tim-tim, o que aconteceu na noite do suicídio coletivo, sabe? Então vai intercalando, a gente conhece quem são esses jovens, o passado, como eles se conheceram, como que eles são. A gente também vê a reação das mães quando descobriram tudo, né? O que é que elas acham. Cada mínimo detalhe do suicídio coletivo. E cara, como eu falei, esse livro, ele ataca todas as minorias. Tudo, ele fala mal de tudo. Também outro que tem necrofilia, tem estupro, tem tortura, tem tudo de ruim que existe na humanidade aqui. O autor quis colocar isso pra chocar, só que passou muito do ponto. Quis mostrar a real pior lado das pessoas, quando elas não têm regras, não têm consequências. Então era a intenção realmente o livro ser a coisa mais tenebrosa que existe. Isso que é foda, porque a construção do mistério é boa, a ideia por trás é boa, a reviravolta que tem no final é interessante, apesar de já estar desconfiando daquilo. Mas eu não acho que seja uma leitura que vale a pena, sabe? Passar por tudo isso, toda essa tortura. É um livro totalmente desagradável. Além disso, ficaram algumas pontas soltas também na história, tá? A investigadora é muito burra, em nenhum momento ela desconfiou, assim, de que algum discurso podia ser não confiável. Ela deixou muitas coisas passarem. E cara, é isso, sabe? É só uma leitura que não valeu a pena. Agora a gente chegou nos dois piores livros que eu li ano passado. Foi super difícil pensar qual que era menos pior que o outro. Só que acabou que, assim, o segundo pior ficou em Outra Vida, talvez, da Taylor Jenkins Reid. É o primeiro livro dessa autora, que ela escreveu Aveline Hugo, escreveu Daisy Jones, que são dois livros que eu gosto, sabe? São ficção histórica, que contam de celebridades, são muito bons. Agora esse aqui, de romance, foi um lixo. A gente tem aqui uma protagonista que ela já tá ali nos seus quase 30 anos e ela ainda não se firmou na vida, sabe? Ela tá bem perdida ali. E então ela decide voltar pra cidade natal dela e morar um tempo com a melhor amiga, pra tentar reconstruir a vida dela. E aí quando ela volta pra cidade natal, ela vai num barzinho reencontrar alguns amigos do ensino médio. E lá ela acaba vendo o ex dela, o ex-namorado do ensino médio. E assim, eles terminaram de um jeito super com amizade, assim, tem algumas coisas não resolvidas e tal. Eles começam a conversar e ele chama ela pra ir embora junto com ele. E aí que o livro, ele se divide em dois. A gente vai acompanhando duas narrativas, cada uma como se ela tivesse feito uma coisa, sabe? Em uma das narrativas, ela volta pra casa com a amiga e em outra narrativa, ela volta pra casa com o ex. É uma história que vai trazer essa proposta de vidas paralelas, de como uma escolha só pode mudar o rumo da nossa vida. Só que isso não foi muito bem trabalhado, porque apesar de acontecerem coisas muito diversas em cada uma dessas vidas, chega em algum momento que as histórias vão ficar extremamente similares. Então a gente não consegue nem mais identificar de qual linha do tempo que ela tá falando. Tava muito, muito genérico essas vidas. E parecia que todas as decisões importantes que a protagonista tomava tinha a ver com macho. A história é meio burra também, porque, cara, essa protagonista, ela... Ai, tenho quase 30 anos, não tenho nada, minha vida tá ferrada, não sei o quê. Porque, gente, no mesmo dia ela consegue um emprego, ela consegue casa, ela consegue um carro que ele... Ah, eu tô ferrado desse jeito, sabe? Os personagens são muito mal construídos, não têm personalidade, são chatos. Só tem uma que é legal, né? Que é a melhor amiga da protagonista, ela é legal. E a relação entre elas também. Só que, cara, a história é muito clichê. É muito, muito, muito... Assim, o problema não é nem ser clichê. Porque tem clichê que a gente lê, que é bom. Só que esse aqui foi um clichê ruim. Também é outro que tem muitas frases desnecessárias e nada a ver, assim, preconceituosas. Foca muito em uma reflexão, que é isso de... Ai, é meu destino. Ai, isso aconteceu porque tava escrito. Toda hora a personagem falava isso. Não era uma vez, era toda hora ela falando. Sendo que era, literalmente, ela não querendo assumir responsabilidade pelas consequências dos próprios atos dela. Enfim, foi chato, foi bobo, foi ruim. E aí, o que foi o pior? O pior de todos. O milésimo andar. Esse é um que todo mundo já deve estar cansado de me ouvir falando mal. Porque sempre que eu posso, eu venho. É uma destupida adolescente, onde existe esse prédio de mil andares. Aí, quem mora lá em cima, é só os magnatas, só os podres de rico. Conforme vai descendo o andar, vai descendo, né, o poder aquisitivo. Quem mora nos primeiros andares é o pessoal humilde, o pessoal pobre. E aí, o livro começa quando uma pessoinha cai do milésimo andar. É o que acontece no prólogo. Mas depois a gente volta pra dois meses antes, acompanhar cinco adolescentes que têm uma relação aí com a pessoa que caiu lá do milésimo andar. E a gente vai vendo todas as coisas que aconteceram até chegar na situação da queda da pessoa. Também é outro que tinha uma proposta que até podia ser legal, sabe? Tinha um mistério interessante. Eu li esse começo, pareceu legal. Só que depois do prólogo, eu já fiquei com uma tanta vontade de abandonar. Porque é um livro muito mal escrito. Muito fútil, assim, que... Ai, não dá nem vontade de continuar a ler. Esse livro foi um enorme desperdício de papel. E o que eu fiz foi um enorme desperdício de tempo de ter lido esse livro até o final. São cinco jovens insuportáveis que a gente não consegue nem diferenciar quem é quem. A construção de mundo distópica, as novas tecnologias, não sei o quê. Não foi explorado, não teve nada disso, não teve nenhuma relevância pra história. O espaço que tinha pra críticas sociais também não teve. Porque, né, eram jovens ali que estavam se relacionando e tinha gente muito rica, muito pobre. Podia ter toda uma questão de consciência de classe. O mistério é muito tosco, é muito bobo, é um livro mal escrito. Esse livro não tem uma coisa, assim, que eu consiga apontar que eu fique... Ah, ok, isso, pelo menos foi bacana. Não tem, não tem. E ainda é um livro com incesto. Tem incesto na história. É absurdo de ruim, é absurdo de ruim. Gente, enfim, esses foram os 13, né, acho que foi 13, 13 piores livros que eu lia no passado. Se você gosta de algum desses, sinto muito por você por ter um mau gosto... Não, brincadeira. Mas se você gosta de algum desses livros, sinto muito por ter falado mal, né, deles aqui você tem que ouvir. Mas reveja seus conceitos, sabe? Vamos pegar indicações boas, né? Não, brincadeira, gente, eu sei que cada um tem seu gosto. Eu tenho alguns livros aqui que eu realmente reconheço que dá pra gostar. Cada um com o seu cada um, né? Por favor, não fiquem chateados comigo se eu tiver falado mal aqui do livro que você ama, tals. Me conta aqui nos comentários quais foram os piores livros que você leu ano passado, os mais decepcionantes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.